Olá meu amado, minha amada, salve Maria Santíssima, hoje é dia 19 de dezembro, terça-feira da terceira semana do Advento e estamos aí rumo ao Natal, é uma alegria ter você aqui, partilhando conosco o Santo Evangelho do Senhor e eu peço que você esteja aí abrindo o seu coração nesta última semana que a gente antecede o Natal, para que realmente nós possamos deixar que Jesus faça acontecer um Natal diferente esse ano nas nossas vidas, colocando Jesus como centro da nossa alma. Iniciemos a partilha do Evangelho de hoje, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. O Evangelho de hoje está em Lucas capítulo 1, os versículos dos 5 ao 25. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéreo e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse, não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa, Isabel, vai ter um filho e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre feliz e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus e há de caminhar à frente deles, com o Espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo, como terei certeza disto? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe, eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque tu não acreditaste nas minhas palavras, que hão de se cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com os sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante cinco meses. Ela dizia, eis o que o Senhor fez por mim, nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação, glória a vós Senhor. Nós vemos aqui então que o anjo anuncia para Zacarias que ele seria o pai de João Batista, que ele teria um filho. E João, ele é o filho de um impossível. Ele é um filho de um impossível, porque Zacarias era de idade avançada, sua esposa também era, e ela era estéreo. Ela passou a vida dela chorando e rezando, pedindo um filho ao Senhor. Por isso que ela fala que ela vivia na humilhação pública, porque ela não teve filhos. Só que para Deus, nada é impossível. E se você tem uma causa impossível na tua vida, peça a intercessão de São Zacarias, São de Santa Isabel, né? E também de São João Batista, que é o filho de um impossível. Porque Deus, ele foi capaz de gerar este filho no ventre de uma senhora, já de idade avançada e estéreo. E se ele foi capaz de fazer isso na vida deste casal, Isabel e Zacarias, você imagina o que ele poderá fazer na tua vida e na minha, se nós confiarmos, se nós tivermos fé. E Zacarias duvida. Ele duvida porque ele olha apenas pelo olhar humano. E humanamente falando, realmente era impossível. Ele se esquece de olhar pelo olhar divino. E ele era um sacerdote. Quantas vezes nós fraquejamos na fé? Nós duvidamos que Deus pode realizar o impossível em nós, na nossa situação, na nossa vida. Que nós tenhamos fé, que não duvidemos e que possamos crer que para Deus nada é impossível. E no tempo certo, como disse o anjo, também as minhas promessas serão alcançadas e as suas promessas também serão alcançadas. Nós encerramos com a oração final. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado, se você gostou deste vídeo, se esse conteúdo faz bem pra você, se é bom você estar aqui partilhando o Evangelho conosco, eu peço que você deixe o seu like nesse vídeo pra ajudá-lo a ser recomendado pelo Youtube. Peço que você compartilhe, pra que ele chegue, pra que a Palavra de Deus chegue a outras pessoas. E peço que você se inscreva aqui no nosso canal, se você ainda não é inscrito. Que Deus te abençoe. Amém. 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 Amém.